Na Multimarcas Consórcios, uma das melhores administradoras do Brasil, você adquire seu imóvel, carro, moto, caminhão, máquinas e equipamentos agrícolas, créditos para cirurgias estéticas, viagens e festas em geral, taxas competitivas, sem juros compensatórios, representações em todo o país. Multimarcas Consórcios, o seu consórcio multibrasileiro. Matriz no centro de Belo Horizonte, Avenida Amazonas, 126, PABX 31, 3036, 1666. E por falar do Multimarcas Consórcio, o parceiro é hoje, eu acertei, eu vou ter que fazer uma pequena cirurgia, vamos financiar tudo para a gente também no consórcio. Olha, você que nos acompanha todos os dias, quer fazer um consórcio, é Multimarcas Consórcio e não se fala em outra coisa. E ele está presente, a Multimarca está presente em 22 estados do Brasil. É mole ou vocês querem que põe água? Sensacional, meu amigo. Olha lá. A marca... Olha lá, Gordinho, um abraço desse, velho. Quero bem que eu te quero, não custa nada. Multimarcas multinacional. Essa é danada. Olha... Ramon, só para a gente dar a informação correta, que a gente estava comentando sobre o futebol feminino, a final da Copa BH vai ser entre Atlético e Paraíso. Sábado. Sábado. 10 horas da manhã na Arena Pitangui. Esse Paraíso de BH? É, do Alto Paraíso ali, parte de cima ali de Santa Figiênia. Você vê, enfraqueceu o futebol de Patinga, do Ipatinga, de Timóteo. Tinha bons times de Viçosa, tinha time bons, né? A gente cansou de enfrentar esse povo. Aqui em BH mesmo. Mas, enfim. Mas muitas dessas jogadoras do interior vieram para o time da capital, né? Para jogarem. Eu estou sabendo que lá em Urucana, que tem um time feminino muito bom, diz que tem uma centroavante lá. O cara me ligou e falou, ó, você dá uma olhada. Você já jogou bola aqui, você é daqui. Diz que joga muito. Vamos aguardar. E na Série A2 do Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o Ceará e o América enfrenta o Grêmio. Os Jogos de Ida no dia 13 de julho. Exato. Então, daqui a pouco já começa o trem a ferucar, o Calderón a ferver de novo. O Atlético cheio de novidades. Considera novidades. Porque o treinador que até então... Graças a Deus que a maioria da imprensa parou de falar de interino, interino, que aquele trem com o Thiago Lago já estava um saco. Nossa Senhora. O senhor só escutava aquilo, Carlos Cruz. Interino, interino, interino. Esse aí não, esse aí. Eles falaram pouco. Porque o cara chegou também, moralizou a coisa. Esse aí entende futebol. Porque o Galo veio aqui para levar o dinheiro do Atlético e aprender. Porque nunca trabalhou em lugar nenhum. Vem aprender justamente no Atlético. Mesmo ele começar no time menor, mas... Aquela história. Mas culpados são os nossos dirigentes, né? Que dão força demais para o pessoal de fora. Mas e aí, meus amigos? Carlos Cruz, Atlético, treinador agora efetivado. Carteira assinada, os reforços chegando. O Otero já está na praça. Enfim. Enfim, eu diria para o nosso... Rodrigo, parabéns. Você merece o cargo. Você mostrou competência. Tem qualidade. Eu já conheço o Rodrigo, o trabalho dele. Desde quando ele estava no interior. Um trabalho realmente bacana. Agora, a partir de agora, está certo, meu irmão? Comece a pensar e agir com a sua cabecinha. Porque você, a partir de agora, virou o telhado, virou a vidraça. Entendeu? A partir de agora, você cai. Você e sua comissão técnica. Aquela história de... Ah, o jogador que eu sou fã desse jogador. Acabou. Porque você morre abraçado com eles. E quando eles, a partir de agora, eles sabem que você é treinador. E sabem que você cai. Então, eles vão estar também atentos às suas ações. Então, meu amigo, pense como treinador de um clube grande, que é o Atlético. E coloque em prática o que você sabe. Busque o respaldo na sua diretoria. E a diretoria tem essa missão e obrigação de dar a você todo o respaldo possível para você poder controlar o grupo. Porque senão você cai antes de você terminar o mês. Porque esse mês é um mês decisivo para o Atlético. Próximo mês. O Vanderlei e o meu amigo Rafael Miguel vão comentar após a fala, após ele ser efetivado, olha aí, a fala do diretor de futebol do Atlético, esse é do Ramo, e do próprio treinador. Coloca aí na tela, por favor. O Atlético passa a ter no Rodrigo o seu treinador de futebol. O Rodrigo é o comandante da comissão técnica, é o profissional que conquistou com trabalho, com humildade, com coragem e, acima de tudo, com qualidade pessoal, profissional, o espaço que hoje ele tem no clube. E eu entendo, o presidente entende, todos nós, o departamento, o Marques, enfim, todo o departamento de futebol, a direção do Atlético entende que esse era o momento mais oportuno para que nós retomássemos o nosso trabalho, não com uma confiança redobrada, porque ela sempre existiu, mas com uma legitimação que me parece oportuna e necessária. Então, o Rodrigo definitivamente é o treinador do Clube Atlético Mineiro e eu comunico isso com muita satisfação. Feliz, muito feliz por essa confiança da diretoria que depositou em mim. Agradeço muito o que a comissão técnica fez por mim e os jogadores, que também se não fossem eles os resultados, eu não teria tido essa grande oportunidade na minha carreira. É muito grato à torcida, que pediu muito, rede social, no dia a dia, na rua. O torcedor me apoiou bastante, então é um momento muito feliz na minha vida, na minha carreira. Mas da pessoa, ser humano, Rodrigo, não mudará nada, mas pode ter certeza que o empenho vai ser cada dia maior. Cada dia que passa eu fico mais feliz aqui dentro dessa casa e espero retribuir todo esse carinho com títulos, com grandes jogos, com grandes participações. Olha, primeiro, agradecer, não sei quem é o responsável pela TV Galo, pela qualidade da imagem. Pela comunicação, podemos agradecer ao Domenico Berry, que é o Cássio Arregui. O Cássio Arregui, o Domenico, eu estou com muita raiva dele. Também fiquei amarrando o Michari para mandar uma camisa do Atlético aqui, mas não precisa estar aparecendo. Para, Domenico, me ajuda aí. Vamos combinar o que custa uma camisa do Atlético. Eu posso soltar para o seu torcedor, cara. O outro, coitado, ele é gente boa, mas ele não pode fazer muita coisa. O Cássio gosta demais dele, mas não pode. Você viu aí, Rafael, a palavra oficial do Atlético e do treinador. Sim, agora efetivado o Rodrigo Santana. Eu acompanho tudo que o Carlos falou e, para mim, o mais importante é o respaldo. O Atlético agora tem que saber que não adianta, depois de dois, três jogos, mandar embora o Rodrigo Santana. Até porque o Atlético não conseguiu contratar outro treinador depois que saiu o Levir, não vai ser agora que vai conseguir contratar outro treinador. Então tem que manter o Rodrigo Santana, saber que esse mês de julho é fundamental. Tem Copa do Brasil, tem Sul-Americana, tem os jogos do brasileiro, que o Atlético tem que tentar ali se manter entre os primeiros colocados. Então é dar esse respaldo para o treinador trabalhar e saber que não vai ser do dia para a noite que ele vai transformar o Atlético também numa potência, saber que vai ser aos poucos e dar tempo para ele mostrar o trabalho dele à frente do Atlético. O que me alegra muito, Wanderlei, é você ver a juventude. É um cara jovem, porque ninguém é eterno, gente. Nós vamos passar daqui a pouco, os jovens vão chegando, vão chegando. É mais um jovem que está tendo oportunidade entre vários. Se você contar nos dedos, Wanderlei, nós temos uma porção aí. O treinador do Fluminense é jovem, o Alberto Valentim é jovem, o Thiago Lager é jovem, esse menino do Atlético agora é jovem. O técnico do América, o Barbeiro. O técnico do América, o Barbeiro é jovem. Só que eu contei cinco. O Atlético Paraná. O Thiago Nunes, o Atlético Paraná. O Thiago Nunes, seis. Entendeu? Você viu atentamente as palavras do Rui e do treinador e agora você pode expressar a sua opinião. Olha, o Carlos Cruz falou tudo para mim. Eu vou só aguardar o tempo, acho que a minha opinião... Eu tenho uma opinião formada sobre isso e eu falo que o Atlético efetivou vários treinadores e não duraram nada. Se vocês voltarem para trás aí, eu cito vários. e se valorizava tanto a posição dele como uma pessoa que tinha um futuro muito grande dentro da equipe, por que não fazer ele dar condição, ele treinador, não para... Igual o Carlinho falou, ele é caível. Primeiro, porém, não se esqueça. Vocês não tiveram um treinador que quis entrar no Atlético, hein? Bom, mas é necessário dizer o seguinte, que não pode ficar com esse pessimismo todo, porque a vida de treinador de futebol é essa. E eles são cientes disso. Não vai ser esse problema não. Eu sei, mas por exemplo... Cadê o Thiago Largue? Eles vivem de... Mas não fica assim... Você perguntou para te responder. Tem um ano já. Não fica muito tempo mais sem... Tá, mas tem um ano que ele está desempregado. Não tem um ano, não. Tem um ano. Agora, eu acho que tem uma grande diferença entre o Thiago Largue e o Rodrigo Santana. Eu também acho que tem. O Rodrigo Santana, ele já era um treinador. Ele já fez o trabalho dele na URT, estava no Atlético. O Thiago Largue, o primeiro clube dele, foi o Atlético, o treinador. Ele era analista de... Vai ter gente que vai defender, vai ter gente que defende essa situação. Mas vamos dar o tempo ao tempo. Mas isso aí não vai mudar nunca. O treinador sabe que ele entra no clube ciente. Eu já vi treinador sendo desprezado. Bom, mas quando ele assumiu, subiu, campeão lá no gramado e subiu na escala... Então eu devo estar enganado. Vocês têm mais tempo. Quando ele subiu para assumir o Atlético, não foi falado que... Foi falado uma outra fala, que o Atlético tinha o maior interesse de mantê-lo, que ele era muito promissor e que ia trabalhar para... Eu estou errado. Você está errado. Não foi essa fala, não? Não, está certo. Foi essa fala. Não, estou pensando outra coisa. Você está errado com relação ao Thiago Largue. O Thiago Largue foi demitido em outubro do ano passado. Então nós estamos muito longe para chegar, para dar um ano. Nós estamos longe demais para chegar. Vamos chegar em outubro, vamos vencer em outubro muito. Olha só, olha só. É lógico que arranja, Vadelé. Vamos esperar, Ramon. Parece que você é contra os treinadores. Não, eu não sou contra, não. Pelo contrário, eu queria que tivesse. Mas qual é... Então você me dê, por favor, um treinador. Um, só quero um. Eu sou garantido. Eu entrei no clube e ninguém me manda embora. Não, Ramon. Só quero um. Ramon, Ramon. Ramon, nós estamos no futebol brasileiro. Isso não existe no futebol brasileiro. Agora, para o Atlético, acho que a discussão não tem que focar nem no Rodrigo, nem no Thiago. Tem que focar na gestão do Atlético. Não, e nos reforços, esquecendo, estamos esquecendo de falar nesses reforços, não não vai dar nem tempo de falar, certo? Depois você entra nesse assunto. O que você acha da volta do... Otero. Otero. Pode terminar seu raciocínio e me fale dos reforços, por favor. Pois é. Porque é o seguinte, porque não adianta focar em treinador A ou B. O que não pode ocorrer é essa política do vai que dá certo. Deixa lá, se der certo, a gente mantém. Isso não é filosofia para clube grande trabalhar. Clube grande tem que ter planejamento, tem que pensar. O seu futebol, de forma organizada. Depois que chega aqui na metade do ano, perguntar se tem treinador no mercado disponível, você vai pegar, é bucha. É treinador que foi demitido por incompetência. Então, você tem que pensar antes, contratar os seus treinadores antes, formar as suas equipes. Porque você pega, por exemplo, a situação do Atlético agora. Apresentou três reforços. O Atlético não precisa de três reforços, apenas. Precisa muito mais. Então, o Thiago Larga, a primeira missão dele tem que ser sentar com a comissão técnica e com a diretoria... Thiago Larga, não. Desculpe, é porque você está acelerando aí, eu já estou perdendo o raciocínio. Não sou eu, não. É o tempo. Pegar a sua diretoria e falar três reforços não resolve a situação do Atlético. É preciso demais. Está dito? Está dito. Eu acho que, falando sobre os três que chegaram, o Otero, acho que, comparando aos jogadores da mesma posição que o Atlético tem hoje, é um bom reforço. Acho que ele é melhor do que Teran, Andrinho, esses vários aí que chegaram ano passado. O lateral esquerdo, o Lucas Hernandes. As informações dele são muito boas, de que ele é um bom jogador, que ele vinha muito bem no Penharol, e o Martínez, que é um volante, a informação que eu tenho dele, que é um volante voluntarioso, de muita energia, que marca bem. É natural que o Andrinho tem que dar o pitaco dele sobre esses jogadores. Pelo que o Atlético evoluiu nesse pedacinho de ano aí do Campeonato Brasileiro, eu acredito que a tendência desses reforços, se eles, fora o Otero, os outros dois, se forem melhorzinhos um pouquinho do que os outros, já vai ajudar muito. Vai ajudar muito. Intervalo comercial, já voltamos. Vai ajudar demais. É bom, cara. Para cuidar da minha família, faço questão sempre do melhor. E quando o assunto é qualidade, variedade e preço baixo, você encontra aqui, nos supermercados BH. Vem conferir. Linguiça para churrasco, vertigão, R$ 9,90. Queijo, moçarela, R$ 15,90. Arroz BH Premium, R$ 13,98. Café Melita, R$ 7,98. Leite condensado, pão de Minas, R$ 2,48. Supermercados BH. Para você e sua família, sempre o melhor. E além de ser sempre o melhor, tem sempre um pertinho em você. Supermercados BH, onde eu faço minhas compras, mas tem mesmo. E é a rede varejista que mais cresce no estado de Minas Gerais. Amanhã eu vou conferir com certeza. Passam de 224 lojas, já. Já passam disso. Já passam disso. Eu tenho o número de lojas. Beleza? Supermercado BH. Ok? Vai lá, nego. Vai lá.